Música Na noite de quinta-feira, dia 2 de dezembro, a caravana do Papai Noel do Natal de Coração passou pela região do bairro Santos Dumont, trazendo alegria e a magia do Natal para crianças e moradores da região. Música E esse evento serve para melhorar a autoestima das pessoas, cumprimentar o prefeito Roberto Naves e também a primeira-dama Vívia Naves por esse excelente evento aqui nesse cantinho da cidade. Música É uma iniciativa muito importante da prefeitura, que leva o espírito natalino aos quatro cantos da cidade, uma festa que dá oportunidade para toda a comunidade participar. Então com certeza a população desse bairro hoje que está sendo contemplada, com certeza está colhendo frutos do Natal de Coração, que é uma época muito importante para a nossa cidade e para a população. Música E como bom velhinho nós também vamos trazer um presente, vai ser dado aqui na noite de hoje a ordem de serviço para a construção da tão sonhada unidade básica de saúde do Santos Dumont. Então com certeza vai ser uma grande festa e eu quero agradecer aqui a participação de todos, principalmente todos os vereadores que têm estado sempre presente na caravana do Natal de Coração. Música Música